A França já é o quê? E ela é belga. Ah, é belga, ok. Mas a cena de França é tipo no... Tá aqui gente comigo. Tá aqui gente comigo, tá aqui gente comigo. Dá ping para o gás ver. Tá, 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 prende aqui. Ah, queres me matar assim. Eu estou em cima da casa já. Ah, Val, que merda. Está em cima da casa ainda. Ah, eu sei. Está aqui, está aqui o outro atrás. A gente. Está aqui o outro. Tá aqui. Moab. Estou bem na ti empor. Estou bem na tanarte. Estimando. Vamos lá. Estás bem aí é que só deu ele tá aqui pessoal por cima da minha fuça já vi já vi já foi dá-me andando para aqui calma anda aqui a fã é que eu faço a finalidade Você está com os inimigo! Aissou autóquilo! Está com a granada em seu lado. Eu tenho um338! Eu coloquei um inimigo... Eu tenho um 45 minutos e a eu fui para! Eu tuvei uma posição... Puxil! Puxil! Tá dorado! Boa, ganhamos! GG! Cac, migo! O pad foi na casa! Tchau! Tá sem shield, estilha puta! TRIPEC DO CARALHO! Ah, és uma merda! Sou uma merda! Vocês são uma merda! BOSSES! Que botes! Grandes botes! Como é que eu mato os botes de merda? Que é Grandes botes? Mano! Caralho aqui o caustic! Esse caustic cai atrás de onde? Estou a avançar! Soltar um deles! Tá, tá! Tchau! Tchau!